Esse exemplo aqui que eu vou passar agora é parecido com esse que eu encaminhei para vocês, tá? Mas assim, o tema geral dele, na verdade, ele está em estatística, é porcentagem, né? Até porque porcentagem está em, vamos dizer assim, em todos os locais, né? Mas eu vou citar um exemplo parecido com o de vocês. Suponhamos que a gente tenha uma amostra, tá certo? Uma amostra com 100 pessoas, tá? Com 100 pessoas a respeito 100 pessoas. Vou anotar aqui, 100 pessoas, certo? Opa, vou estreitinho aqui, mas tudo bem. 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, a respeito da amostra, qual a profissão, tá? Suponhamos que diga que 20%, 20%, certo? São professores, tá certo? São professores 20%, tá? Se você diz que 10%, 10% são engenheiros, certo? São engenheiros, né? Aí você diz que 5% dessa amostra, né? De 100 pessoas, tá? São médicos, tá certo? São médicos. E aí você diz que 50%, né? A profissão desse pessoal é de vendedor, certo? De vendedor no comércio, né? E o restante, o restante, o caso 50%, 70%, 85%, então 15%, né? 15% seria aqui de outros, né? Porque são muitas, são muitas profissões, tá certo? Como é que a gente iria resolver essa situação, tá? Assim, se eu tenho 100 pessoas e quero saber quantos são professores, Eu vou pegar 100, vou multiplicar por 20, certo? Que é a minha porcentagem, tá certo? É a minha porcentagem, 20, tá? E vou dividir isso aqui por 100, tá? 100 porque é a questão dos 100%, né? Então 100% aqui a gente corta, Então nós vamos ter 20, 20 professores, tá certo? 20 professores, ok? Aí vamos para o outro exemplo aqui, o médico, né? Pronto. Quantos médicos tem? 5% Então você pega 100 pessoas que foram para a amostra Vezes 5% que são médicos Dividido por 100, tá certo? Esse 100 é da porcentagem E eu elimino aqui, vai ficar o que? 5, né? Professor, aí está coincidindo com a porcentagem É, pessoal, está coincidindo Porque a gente está trabalhando com 100 pessoas que é igual a 100%, tá? Mas é só essa coincidência Então 5% são médicos, tá? Então assim, o caminho é esse, certo? Dessa mesma forma vocês vão resolver Essa questão aí de pessoas subnutridas Se eu não estou enganado que eu encaminhei para vocês, tá bom? Tchau 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 Tchau